Bem gente, Rádio Ibiapaba FM aqui na nossa querida cidade de Poeiras, na posse do novo presidente do Partido Progressista que vai acontecer agora ali naquele local com a presença do presidente estadual do PP, Zezinho Albuquerque a presença do secretário da cidade Zezinho Albuquerque, do AJ, que é o Antônio José, deputado federal e aqui o Raimundo Mariano. Raimundo Mariano foi prefeito aqui da cidade, foi secretário do executivo durante muito tempo e vai nos falar sobre a importância desse novo momento, onde o Heverson passa a assumir o PP Qual a importância para a Poeiras? Mariano, você que foi prefeito Boa tarde, a importância de Mendes, é muito importante porque é um novo sangue, uma nova experiência uma pessoa que já tem vários tempos, que trabalha como secretário de governo de Alagoas, trabalhou trabalha na secretária de finanças e é uma pessoa que é um empresário, empreendedor uma pessoa que conhece as pessoas humildes, como o pai dele, o Gordo Mourão Foi prefeito também o pai dele? Foi, foi, o prefeito, o avô dele foi prefeito E o Heverson está representando hoje a família e se Deus quiser ele vai à frente, que é um rapaz competente e o pensamento dele é bom, é atender os mais humildes, as pessoas carentes e isso é que nós precisamos hoje, pai Poeiras é isso Raimundo Mariano foi prefeito aqui da cidade de Poeiras, ele sempre foi esse cara muito dado com o povo ao lado com o povo, sempre acessível, tá? E eu acho que é uma grande liderança aí ao lado do Heverson aqui também, um ao lado do outro porque vem para somar Como é que está em Poeiras hoje? Qual é a maior carença, a maior necessidade de Poeiras? E que vocês unidos ao PP, ao Heverson vão procurar realmente tentar resolver, Mariano? Hoje em dia, Poeiras hoje está sucateada, em todos os sentidos Estrada, falta de merenda escolar, falta de ônibus, falta de saúde Educação precária, muito precária, que isso é uma coisa que é prioridade, saúde, educação e o social, que não está fazendo aqui em Poeiras Aqui está um momento que Poeiras está sucateada, todo mundo sabe disso Aí eu estou morando hoje na serra, eu ando muito na serra, aqui do sertão Estou sempre aqui e sempre a gente vê isso aqui, isso aí, esse problema de sucateamento Os carros que tinha aí, eram vários carros aí, começou a alugar carros E os carros todos em desmanche, que a gente tem prova aqui Aí Poeiras está num momento de mudança, tem pessoas que sejam competentes Como o Heverson, é uma pessoa que é competente para isso É uma novidade também Novidades, é uma novidade muito grande E eu acho que todo mundo conversando, chegando ao ponto E Poeiras vai alavancar, vai sair desse sistema que é Quando não é o ex-prefeito, é o ex-prefeito agora Quando não é um, é o outro Tem gente competente para isso Polarização É a polarização E tem gente competente para isso E nós vamos, se Deus quiser, chegando lá O Heverson Vamos trabalhar, todo mundo unido, para a Poeiras crescer É o pensamento meu Que eu gosto de trabalhar para as pessoas mais carentes Que o meu trabalho foi mais voltado para as pessoas carentes E eu creio que ele também vai puxar o pai dele nesse sentido Que eu gosto de uma pessoa bem quista pelo povo por isso Eu gosto das pessoas mais humildes, mais simples Não é que ninguém queira que ninguém seja pobre não Porque aí, todo local tem isso A gente sabe disso As necessidades que todo mundo precisa trabalhar em cima disso E se Deus quiser, é o que nós estamos pensando Principalmente o Heverson O grande Raimundo Mariano Que foi prefeito aqui de Poeiras E secretário da executiva durante uns oito anos Oito anos, oito anos Muito obrigado então Nada amigo, é um prazer E Deus abençoe a todos nós A Rádio Ibiapaba FM de São Benedito É um prazer falar para a Rádio Ibiapaba de São Benedito Ao lado do meu amigo Júnior Chimenez Valeu Mariano O grande Mariano Ex-prefeito aqui da cidade de Poeiras E a gente acompanhando aqui esse novo momento Para a nossa querida Ibiapaba FM